Vem aí, a festa de rodeio mais esperada da região, o primeiro rodeio Crioulo de Tapes, inaugurando a cancha do Complexo Turístico e de Lazer, Cidade dos Cavalos, nos dias 3, 4 e 5 de março, reacendendo a chama da tradição. Está sendo montado na Avenida Cis Brasil, nesta quinta-feira, 23 de fevereiro, as estruturas para o Carnaval de Rua de Tapes. O palanque oficial, os camarotes e as arquibancadas estão sendo instaladas para proporcionar mais conforto ao público durante os desfiles e vários eventos que ocorrerão na Avenida. O Carnaval de Rua de Tapes começa nesta sexta-feira, 24 de fevereiro, com a Muamba. Os desfiles ocorrerão no sábado, domingo e na segunda-feira, com o desfile da Escola Campeã. Participarão do Carnaval de Rua de Tapes, três escolas de samba e um bloco, que farão a festa do público.